Bom, em ritmo de carnaval eu resolvi trazer um conteúdo meio off aqui pro canal, mas que estranhamente até a galera que me segue lá no Instagram, no arrobajuniorbarreiros, tem me pedido pra falar com grande frequência. Eu sempre tô postando fotos lá dos perfumes que eu tô utilizando no dia a dia, afinal 99% do conteúdo aqui é sobre perfumes, né? Mas vira e mexe eu posto alguma fotografia também dos tênis que eu utilizo no dia a dia e o meu direct tá bombando. Todo mundo querendo saber quais são os tênis que eu utilizo, onde eu compro esses tênis, se eu tenho sugestões de sites confiáveis e tudo mais. Então resolvi trazer pra vocês esse conteúdo especial. Os meus sneakers, os tênis que eu utilizo no dia a dia, eu vou mostrar pra vocês cada um deles. Vem comigo! E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente, beleza? Bom, sem delongas, já vou mostrar aqui os tênis que eu utilizo no dia a dia, mas deixando claro pra vocês, eu não sou especialista no assunto, tá? Eu só vou mostrar aqueles que eu utilizo, que eu gosto, vou falar um pouquinho de cada um deles pra vocês, falar de preço, onde eu compro os meus tênis, beleza? Então se você gosta também desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações, deixa aqui nos comentários. Se você gosta de conteúdos off no canal também, de vez em quando, se gostariam que eu falasse de vez em quando de alguns conteúdos aleatórios assim também, então deixa aqui nos comentários, colabora com o vídeo e bora começar. Eu vou começar com o que eu menos utilizo até chegar aos meus mais queridinhos, tá? Esse primeiro tênis, basicamente, eu utilizo pra dirigir e só. Eu não gosto de caminhar com ele não, que é esse tênis da Puma, porque ele é um tênis que tem um solado bem baixinho, né? Você tem, basicamente, assim, a sensação de estar pisando no chão. Parece até que você não tá de tênis, mas pra dirigir ele é campeão. Dá uma olhada aqui no solado dele pra vocês verem. Depois eu tento mostrar até de outros ângulos pra vocês, é claro, né? São tênis que eu utilizo, então ele tá bem sujinho, já tá mais surrado, mas pra dirigir ele é campeão, gente. Ele realmente faz com que você tenha controle total dos pedais do veículo que você tá dirigindo. Só que pra uso do dia-a-dia, pra você fazer caminhadas, sair num passeio e tudo mais, o fato dele ter um solado, assim, tão baixinho, faz com que rapidamente você comece a sentir dores na lombar. Principalmente pra você que passou da casa dos 40 anos, como eu, tá? Olha, eu não tenho mais a caixa dele aqui, mas na língua diz que é o modelo Puma Sport Style. Me parece que ele é bem focado nesse lance, realmente, de direção. Pra você que vai praticar, sei lá, corrida de kart, alguma coisa nesse sentido, ou pra dirigir no dia-a-dia, é um tênis bem legal pra você ter, bem bacana, ele é bonito. É um tênis que sempre chama atenção. Todas as vezes que eu utilizo, alguém me pergunta onde eu comprei e tudo mais. Eu comprei isso aqui numa loja física. Se não me falha a memória, foi num shopping lá no Guarujá, lá na Praia de Pitangueiras. Tem um shopping lá, eu tava passeando há uns 5 anos atrás, encontrei ele, vesti, experimentei, calço 40, deu certinho no meu pé, eu peguei e comprei ele. Mas não uso no dia-a-dia, assim, com grande frequência, mas pra dirigir mesmo. Bom, o próximo é simplesmente o modelo de tênis que eu mais usei na vida, gente. Nos últimos 20 anos, eu devo ter usado aí uns 12, 13 pares desse tênis aqui, com certeza absoluta, que é o Nike Shox. Esse aqui é o Nike Shox NZ. Eu tenho ainda aqui um Nike Shox Junior, numa cor preto e verde florescente, que não dá pra usar tanto, não. E tem um outro modelo que é um modelo em tecido, só que branco, um Nike Shox branco, que por ser tecido, a minha cidade é de terra vermelha, cara, ele encardiu, não sai mais, não fica branco de jeito nenhum. Praticamente eu perdi esse tênis. E esse aqui é o que eu tenho usado hoje em dia, prata e azul marinho. O azul marinho dá mais versatilidade pra ele. Se fosse todo prata, ia ser meio complicado de ficar usando no dia-a-dia. Mas o azul marinho reforça esse lado de versatilidade, né? O azul marinho age como preto, como branco, faz com que você consiga usar com muitos tipos de peças de roupa, principalmente calçadinhos, tá? Muito confortável, gente. Esse tênis fez muito sucesso lá no início da década de 2000. Depois ele foi caindo no ostracismo, saindo um pouco de moda. Eu nunca deixei de usar, tá? Eu não ligo muito pra esse negócio de moda, não. Eu uso o que eu gosto. Só que agora aí, 2018, 2019, 2020, ele voltou com força total. Tem muita gente utilizando, ele praticamente virou tênis de moda novamente, né? A moda é cíclica. Vira moda, sai de moda, volta novamente. Depois de 15, 20 anos, pode ter certeza que a moda retorna. E esse cara aqui retornou com força total. Eu gosto desses modelos aqui preferencialmente em couro, embora seja um couro sintético. É um couro bem confortável. Ele é acolchoado por dentro, é extremamente confortável. E eu gosto desse modelo aqui com as quatro molas. Esses amortecedores aqui em colunas, só que quatro colunas. Teve uma época que surgiu um Nike Shox, que tinha colunas assim no solado todo. Eu achava a coisa mais horrível do mundo. Eu nunca usei aquilo lá, nunca gostei, não. Agora, esse modelo mais tradicional com quatro molas, com quatro colunas, é o que chama mais a minha atenção. Ele varia bastante de preço. Pode custar de R$399, assim como eu comprei esse preço aqui, até R$699, até R$700, aí você encontra preço desse tênis. Esse aqui eu me lembro de ter comprado na Netshoes. Estava num preço mais razoável, R$399, acabei comprando esse cara aqui. Chegou, tenho utilizado demais. É um dos queridos aqui da minha coleção. Eu gosto pra caramba desse tênis aqui, viu? O próximo é o tênis mais leve que eu tenho aqui. Gente, esse tênis é leve demais. É um New Balance modelo 501, tá? Ele é todo em tecido, todo acolchoado, todo cheio de espuminha aqui. Tem essa parte de trás que tem um lance mais acamorçado, mais aveludado. E ele é leve, mas é leve de um tanto. Que é o tipo de tênis que você pode usar na academia, pode usar numa caminhada, pode usar no dia a dia, porque ele é muito confortável. Ele se adequa ao seu pé com absoluta facilidade. E se por um lado ele é bem leve, bem confortável, por outro ele também não é tão resistente, né? Se você encostar em algum local que tenha uma ponta, mais pontiaguda, um preguinho, alguma coisa assim, fatalmente você vai ter essa parte de tecido aqui furada, rasgada, desfiada, pelo menos, com certeza, tá? É um tênis barato, custa aí entre R$179,00 até R$229,00. Esse aqui eu comprei no site da Centauro. E sem dúvida é um dos que eu mais uso no dia a dia, porque é muito confortável. Quando eu vou fazer algum tipo de trabalho, serviço, que eu sei que eu vou ficar muito tempo em pé, ou vou precisar caminhar bastante, enfim, esse cara aqui é sempre o meu escolhido, tá? New Balance 501, show de bola! Bom, se eu trouxe o mais leve, agora eu trago o mais robusto pra vocês, que é esse tênis da Nike, que eu gosto bastante. É o Nike Court Light 2. Esse é um tênis para quem pratica tênis. Ele foi pensado, foi idealizado com esse propósito, tá? Especialmente pra quadras de saibro. Eu não pratico tênis, mas eu gosto desse lance da robustez que ele tem. Ele tem alguns modelos, esse aqui é o preto com dourado, tem o preto e branco, tem o todo branco também, acho que tem o branco com detalhe em preto aqui. Tem vários modelos. Esse tênis eu comprei, acho que foi no site da Centauro, ou no site da Dafit. Um desses dois sites aí, que são sites confiáveis, eu sempre tô comprando tênis, roupas e tudo mais. Ele varia entre R$169,00 até R$209,00 mais ou menos. É um tênis barato e, gente, é robusto, tá? Ele tem um sistema de amortecimento descrito pela Nike como um sistema Phylon. Mas, de fato, ele não é um tênis assim dos mais confortáveis. Ele é robusto. Ele é o tipo de tênis que vai durar bastante. Você sente isso quando coloca no pé. Essa parte do amortecimento, acho que não funciona tão bem assim, mas essa parte interna é bem acolchoada, deixa realmente os pés, assim, numa situação bem confortável. É um tênis bonito. É o tipo de tênis que você até usa com facilidade, com qualquer tipo de calça jeans, com uma bermuda, um short, alguma coisa assim, não tem problema. Ele é bem robusto, tá? É o tipo de tênis que você compra e fala, cara, eu vou ter isso aqui pra toda a vida. Eu só vou me desfazer quando eu enjoar dele, porque acabar ele não vai, não, de jeito nenhum. E agora os últimos três sneakers que eu mostro pra vocês. Esse aqui é super querido na coleção. Quem me acompanha no Instagram direto veio utilizando esse tênis aqui, que é o Vans tradicional, é o Vans Old School Pro. Ao contrário do Old School tradicional, esse aqui é mais confortável, tá? Ele tem um sistema diferenciado de amortecimento. É até escrito aqui dentro, é o Ultra Cush HD. Faz com que ele seja realmente muito mais confortável que o modelo tradicional. Que talvez até pra prática do skate, os skatistas, eu acho que até preferem o Old School tradicional. Mas pra você usar no dia a dia, pra gente que não pratica esporte, só caminha mesmo aí no dia a dia, no trabalho, esse é um cara muito legal de se ter na coleção. Não é barato, custa na casa de R$349,00 até uns R$379,00. Esse eu comprei numa loja física, num shopping, chamado Outlet Catarina, na rodovia Castelo Branco, ali em São Paulo, tá? Tava passando por lá, vi, gostei, comprei. Essa versão Pro tem alguns detalhes aqui em camurça, vocês podem ver aqui, aveludado na frente, atrás também. Todo ele é em tecido, todo acolchoado, e o solado dele é muito macio, realmente muito macio. Esse lance do Ultra Cush, não é crush, tá? É o Ultra Cush HD, funciona e funciona muito bem. Então não é um tênis barato, mas é assim, quando você compra ele, chega na sua casa, você coloca nos pés, olha pro seu guarda-roupa, fala, cara, eu vou usar esse tênis pra caramba, porque ele combina com tudo. Qualquer tipo de calça jeans, qualquer tipo de lavagem que tiver, short, bermuda e tudo mais, você vai usar com certeza. Vai por mim, que esse aqui é um dos que eu mais utilizo. Bom, e o próximo é o tênis que eu mais recebi mensagens no direct do meu Instagram. Quando eu postei fotografia dele, eu recebi, sem brincadeira, gente, umas 100 mensagens no direct. Que tênis é esse? Qual é o modelo? Onde você comprou? Nossa, eu quero saber mais. E aí eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo e vou mostrar ele também. É o Nike Air Max 90 Essential. É um tênis mais clássico, faz parte de uma linha que é uma das linhas mais queridas, mais vendidas, de maiores adoradores no universo dos sneakers, dos tênis, né? A linha Nike Air Max 90. Eu sei que você pode olhar e falar, cara, mas marrom e preto? Por que você não comprou um branco? Por que você não comprou um preto? Sei lá, um azul marinho, alguma coisa assim? Eu não estava pensando nesse lance de versatilidade extrema. Eu queria esse modelo e ponto final. E eu fiquei esperando até que eu conseguisse um preço razoável num site que tivesse o meu número, a minha numeração. Eu achava esse tênis aqui em tudo quanto é canto, mas não tinha o número 40. Ou tinha menos, ou era 43, 44, 45. Aí eu achei lá no site Artwalk. E eu comprei, tá? O site Artwalk só vende produto original, tá? Pode comprar tranquilo, que eu já comprei muita coisa por lá, principalmente tênis. E esse aqui é show de bola, gente. Olha, toda essa parte aqui é encamurça, tudo aveludado, todo acolchoado. Ele tem essa impressão robusta de peso, mas não, ele é robusto sem ser pesado. É legal que ele tem esse sistema de amortecimento que é bem conhecido, né? Foi desenvolvido pela Nike lá no fim da década de 1970, mas aprimorado nessa linha Air Max 90, que é realmente um dos grandes ícones entre os tênis em todo o mundo. Eu sou apaixonado por ele, adoro, amo de paixão. Cara, confortável demais. E ele chamou muito a atenção da galera, viu? Assim como chamou a atenção pra mim, todo mundo perguntando, se você tiver um cara desse aqui, eu acho que todo mundo vai parar você pra te perguntar que tênis tá usando também, viu? E o último que eu mostro é simplesmente o modelo de tênis que eu considero o mais icônico de todos os tempos. Tá completando 50 anos, inclusive, de existência em 2020, que é o Adidas Superstar. Esse aqui é o modelo laceless, que permite que você utilize esse tênis sem a necessidade de colocar cadarço. Eu gosto de utilizar com cadarço, mas se quiser, você pode retirar o cadarço. Ele tem um sistema interno aqui de elástico que prende a língua no seu pé e realmente não sai de jeito nenhum. Você pode usar sem cadarço tranquilamente. Tem o Adidas Superstar, o tradicional, que você precisa colocar o cadarço. Ele custa um pouquinho mais barato, na casa de R$399,00. E esse modelo aqui, eu paguei R$449,90, também no site artwork.com, tá? Vou deixar depois o link aqui na descrição, se vocês quiserem. Gente, maravilhoso. O tênis é muito versátil e é muito confortável. É algo que eu quero dizer pra vocês, porque se você mora em regiões do Brasil em que não tem lojas físicas pra você experimentar, você fala, cara, eu gosto do Adidas Superstar, mas ele tem um jeitão de ser meio duro, eu acho que não vai encaixar no meu pé. Gente, esse Superstar aqui é maravilhoso. Ele chega na sua casa, você coloca nos pés, parece que você tem ele há 15, 20 anos. Parece que você tem ele a vida toda, porque ele adere ao seu pé com um conforto realmente impressionante. Isso acontece porque ele é todo em couro natural. E é um couro bem macio, tá? Bem gostoso, bem agradável. A palmilha dele também é super confortável. Gente, esse é um tênis que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez na vida. Tem essa biqueira aqui, né? A biqueira Shell Tool. Que faz com que ele seja tão icônico assim. É super clássico em decorrência disso também. É um tênis maravilhoso. É um tênis que eu consigo utilizar assim com total versatilidade no meu dia a dia. Seja com roupas mais casuais, mais despojadas ou com roupas mais formais. Até uma reunião de negócios muito importante. Você pode colocar um terno, um blazer, colocar ele nos pés que você vai estar muito bem vestido, tá? É isso então, pessoal. Esses são os tênis aqui que eu tenho na minha coleção. Pequena coleção de tênis. Tenho muitos sapatos também e tudo mais, mas quem sabe numa próxima oportunidade eu mostro pra vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo diferente, off aqui no canal, se inscreva, deixa o like, clica no sininho, comenta bastante o que vocês acharam aí. Vamos trocar ideia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!